E aí E aí E aí Para com as pessoas. Não tem um medo. Para com as pessoas. Não tem um medo. Quem tem no biblioteca? Quem tem no biblioteca? Quem tem no biblioteca? Quem tem no biblioteca? Caraca, eu deixei essa tacada. Não vai levar para�recer. Pessoa, cara. Quem tem no biblioteca? Pessoa, eu deixei a deim. Ei, eu deixei a deim. Nossa, eu não deixei. Eu deixei essa coisa. Ei, eu deixei essa coisa. Nãão... Não, por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau.